Olá pessoal, estou de volta trazendo para vocês, tentando passar para vocês outras técnicas de contagem dentro da análise combinatória. Nós vimos algumas técnicas de contagem, agora nós temos outras técnicas que são pouco divulgadas mas que são importantes e apresentam problemas interessantíssimos dentro da análise combinatória. E falou em análise combinatória, falou em probabilidade. Então vamos ver aqui uma técnica de contagem nova para a gente, que são as permutações caóticas. O que eu chamo de permutação caótica? Você tem um grupo de elementos, 1, 2, 3, 4, N, e você permuta esses elementos, faz uma permutação desses elementos. Ora, aquelas permutações onde nenhum número ocupa a sua posição inicial, é chamada de uma permutação caótica. Vamos ver o exemplo aqui. Como exemplo, nós podemos pegar o 1, 2, 3 e 4. Repare, a permutação 3, 1, 4, 2, é caótica. Por quê? Nenhum elemento ocupa a sua posição inicial. O 1 deveria estar aqui, aqui deveria ser o 2, aqui deveria ser o 3 e aqui deveria ser o 4. Então essa permutação é dita caótica ou um desordenamento. Então uma outra permutação caótica seria a permutação 3, 4, 2, 1. Aqui deveria estar o 1, aqui deveria estar o 2, aqui deveria ser o 3 e aqui deveria ser o 4. Então 3, 4, 2, 1 é uma outra permutação caótica. Agora vejamos um exemplo de permutação onde não seja caótica. Por exemplo, essa permutação aqui, olha, ela não é caótica. Por quê? Olha, vamos analisar aqui, ela não é caótica. Por quê? Pela presença do elemento 2. O 2, ele ocupa exatamente a segunda posição. Então ele está na posição original. Logo, essa permutação, ela não é uma permutação o quê? Caótica. Outra permutação que não é caótica. 3, 1, 2, 4. Ela não é caótica. Ora, por que ela não é caótica? Ela não é caótica devido ao elemento 4, que ocupa exatamente a quarta o quê? A quarta posição. Aqui você deveria ter o 1, não está. Aqui deveria ter o 2, não está. Aqui deveria ter o 3, não está. E aqui deveria ter o 4, está lá. Então ela deixou de ser uma permutação o quê? Deixou de ser uma permutação caótica. Como eu falei, essas permutações caóticas, elas proporcionam problemas interessantíssimos dentro da análise combinatória. Bom, mas antes, vamos ver uma fórmula que eu não vou demonstrar, eu vou deixar a encargo de vocês, que é o número de permutações caóticas. Vou chamar esse número de permutações caóticas d de n. d de n vai ser dado pelo fatorial de n, que multiplica 1 fatorial sobre 0 fatorial. Aliás, aqui eu vou no fatorial 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, fatorial mais 1 sobre fatorial de 2, menos 1 sobre fatorial de 3. Repare que você está tendo o quê? Sinais negativos e positivos, positivo e negativo, positivo e negativo, alternadamente. Próximo seria mais 1 sobre fatorial de 4, menos até a última, que seria menos 1 elevado a n sobre fatorial de n. Repare que se n for par, se n for par, a última é positiva. Se n for ímpar, a última é o quê? Ela é negativa. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir o número de permutações caóticas de 4, o que eu devo fazer? Simplesmente aplicar a fórmula fatorial de 4, que multiplica 1 sobre 0 fatorial, menos, olha, alternado aí, 1 sobre fatorial de 1, veio mais, 1 sobre 2 fatorial, menos, 1 sobre o fatorial de 3, mais, 1 sobre o fatorial de 4. Então, nós vamos ter aí o número de permutações caóticas com 4 elementos. Isso aqui é fácil, dá 24. Aqui, 1. Fatorial de 0 é 1. 1 sobre 1 vai dar 1. Fatorial de 1 vai dar 1. Mais 1 meio. Menos 1 sexto. Mais 1 sobre 24. Umas continhas simples aqui, ó. Anula. O número de permutações caóticas fica sendo 24. Aqui eu tenho que multiplicar por 12. Menos 4, mais 1. Isso vai dar 8. Mais 1, 9. 9 sobre 24. 9 sobre 24. Simplificou 24 por 24. Isso vai dar o quê? 9. Nós temos 9 permutações caóticas. Com 4 elementos. Certo? Muito bem. Nada muito complicado, né? A fórmula é um pouquinho complicada. A demonstração dela é um pouquinho complicada. Mas ela é de fácil aplicação. Vamos ver um problema aqui. Clássico. E interessante. Que é o seguinte. Vamos supor. Suponha. que o número de elementos do conjunto A é igual a N. Quantas são... Quantas são... Quantas são... Quantas são... as funções... f de A em A... para as quais... f de X... f de X... igual a X... não possui... solução? Solução. Problema clássico. Ainda nesse problema, quantas são as funções? F de A em A, bijetoras, para as quais F de X igual a X não possui solução. Muito bem. Esse é um problema clássico, né? Problema clássico é de análise combinatória. E mais precisamente, de permutações caóticas. Cuidado que quando a gente lê o problema, a gente parece que o item A, vamos dizer assim, parece ser igualzinho ao item B, mas não é. Suponha o número de elementos de A igual a N. Quantas são as funções F de domínio A e contradomínio A para as quais a função F de X não possui solução? Então, isso é uma situação. A gente vai ter o seguinte, você tem aqui o conjunto A. 1, 2, 3, N elementos. E esse conjunto A também é o contradomínio da função. N elementos. Ele quer que a equação F de X igual a X não possua solução. Então, repare o seguinte, se eu pego... Estou respondendo o item A, tá, gente? Se eu pego o 2, o elemento 2, eu posso associar esse 2 a qualquer elemento daqui desde que não seja quem? Desde que não seja o 2. Então, a imagem de F de 2 pode ser qualquer um dos N elementos menos quem? menos o 2. Então, você vai ter N menos uma escolha. 2 não serve. Tá? Quando você pega, por exemplo, o elemento 1 o elemento 1 qualquer um dos elementos aqui pode ser a imagem dele. inclusive o F de 2, né? O único cara que não pode ser a imagem dele é o 1. Então, F de 1 você vai ter N menos uma possibilidade. 1 não serve. Por que o 1 não serve? Se não a solução F de X igual a X essa equação teria a solução. se o F de 1 fosse igual a 1 isso seria uma solução dessa equação. Então, é fácil você perceber que nós temos N menos uma possibilidade de imagem para o 1 N menos uma possibilidade de escolha para N igual a 2 N menos uma possibilidade para N igual a 3 e N menos uma possibilidade para N igual a N Logo, o item A a resposta seria N menos 1 elevado ao expoente N Essa seria a resposta da letra A Vamos para a situação B agora A segunda pergunta do problema A segunda pergunta do problema ele fala o seguinte Quantas são as funções de A em A a diferença está aqui ó bijetoras para as quais essa equação não tem solução Então veja uma função para ser bijetora ela tem que ser injetora e sobre injetora O que que é injetora? Injetora é que dois elementos diferentes tem que ter imagens sempre diferentes E o que que é sobrejetora? Você não pode ter sobra de elementos aonde? No contradomínio Quer dizer o contradomínio ele tem que coincidir com o conjunto imagem Certo? Então veja bem O 1 ele vai ter que ser associado a quem? Olha Como eu não posso ter a solução f de x igual a x não pode ter solução o 1 não pode estar associado a 1 Certo? Então o 1 tem que estar associado a tudo a qualquer 1 aqui que seja diferente de quem? Diferente de 1 Então ele poderia ter imagem 2 3 4 5 até n Digamos vamos supor que ele tivesse associado ao 3 A próxima imagem que é a do 2 ela não poderia estar ligada ao 2 porque o 2 se fosse f de 2 igual a 2 a equação teria a solução Então não pode estar ligado a 2 E não pode estar ligado ao 3 também por quê? Porque a função é bijetora tem que ser injetora Então você já tem duas possibilidades a menos Então ele poderia estar ligado a 1 a 3 a 4 a 5 a n Ora o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que nenhum elemento vai estar na sua posição original Então cada elemento vai ocupar uma posição diferente da que ele estava então o 1 não vai estar na posição 1 o 2 não vai estar na posição 2 o 3 não vai estar na terceira o 4 não vai estar na quarta e assim por diante até o n que não vai estar na enésima Então a resposta do problema seria o que? seria a permutação caótica de n seria n fatorial sobre 1 que multiplica 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial a própria fórmula né a própria fórmula do número de permutações caóticas Então menos 1 elevado a n sobre n fatorial Tá bom? Aí ó um problema clássico né e se você não souber permutação caótica fica muito difícil resolver o problema Vamos ver um outro problema relativo a permutação caótica pra tirar as dúvidas Vamos ver o seguinte quantas quantas são as permutações caóticas quantas são as permutações caóticas de 1 até 7 que tem exatamente 3 elementos que tem exatamente 3 elementos no seu lugar permitido o seu lugar primitivo Beleza? Muito bem Repare só nós temos 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 7 7 7 7 7 Ele quer saber quantas são as permutações caóticas desses 7 elementos que tem exatamente o que? 3 elementos no seu lugar primitivo o problema é que eu posso ter o elemento na posição 1 2 3 4 na posição 4 5 6 na posição 7 6 esse ocupa a posição dele esse ocupa a posição dele esse ocupa a posição dele mas eu poderia ter esse na posição poderia ter esse e poderia ter esse então o segundo terceiro quarto o quinto e o sexto estariam na no lugar primitivo ora então a primeira parte do problema consiste em que? consiste em selecionarmos 3 elementos para ocuparem a posição primitiva tá? isso poderá ser feito de quantas maneiras diferentes? claro que isso é um problema de combinação isso será combinação de 7 3 a 3 tá? você escolheu os 3 que vão ficar na posição primitiva quando eu escolho os 3 sobram os 4 esses 4 que sobram eles vão perguntar entre si e nenhum deles vai ocupar o que? a posição de origem nenhum pode ocupar a posição de origem senão eu não teria 3 elementos no seu lugar primitivo eu teria mais de 3 então eu tenho que obrigar nas próximas escolhas a ninguém ocupar o seu lugar primitivo então isso aqui vai ser D de 4 vai ser a permutação caótica de 4 certo? perceberam? porque nenhum dos 4 elementos poderá ocupar a sua posição primitiva senão eu deixaria de ter 3 elementos e passaria a ter 4 ou 5 ou mais então esses 4 elementos eles vão permutar entre si mas ninguém ocupando o lugar primitivo então é uma permutação caótica tá? aí é só sacramentar aqui fatorial de 7 sobre 3 fatorial sobre 4 fatorial o D4 nós calculamos é 9 isso aqui vai dar simplificando dá 5 vezes 6 vezes 7 simplifiquei 4 fatorial 4 fatorial sobre 6 vezes 9 então dá 35 vezes 9 a solução do nosso problema dá 315 formas diferentes 315 permutações caóticas que obedecem essa situação gente eu espero que eu tenha sido claro na minha explicação que vocês tenham entendido o problema e que agora contem com mais uma ferramenta importante né importantíssima por sinal que são as permutações caóticas é uma técnica de contagem também pouco divulgada mas super importante tá bom pessoal se você gostou deixa lá o seu a sua curtida continue divulgando os nossos vídeos prestigiando o nosso canal o canal intermate ele vem crescendo aos pouquinhos tá é um canal que visa o seu preparo para concursos ser um bom aluno em matemática ou simplesmente ter interesse na matemática tá bom um grande abraço até a próxima tchau